Pesquisa feita pelo Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, revela que a maior parte do eleitorado nacional é formado por mulheres, 52,5% do total. O eleitorado feminino também é maioria no estado de São Paulo, representando 53% do total. Em Araraquara não é diferente. As mulheres são 53,4% do eleitorado, somando quase 95 mil eleitoras.